O que me faz Fazendo ser assim O que me faz O que me faz Ser desse movimento muito louco O que me faz Correr do lado certo sem dar troco O que me faz Feliz sem ter dinheiro Amar sem dar um beijo em algum de nós Parceiro solte a voz Deus que deu talento pro MC O que me faz Um ser assim Se fiz assim Pra sobreviver Verdadeiro sem mentir Muito louco Sem cachaça Sem tirinho Sem verdinho Pra você ser feliz Não precisa ser assim Só basta prosseguir O que o seu coração diz Verdadeiro Sem precisar mentir Pra você mesmo Fazer o certo sim Pra refletir respeito pleno O que me faz Querer a paz O sentimento Correr atrás Dos ideais que tanto quero Do que vale ser Outra pessoa do rolê Se existe outro ser Que quer ser igual você Como é que faz Pra ser louco Desse jeito O que te faz Não me dá Indevido respeito É o que? Como é que é? É desse jeito Bicho solto Desfilando Veneno Eles tão se adiantando E nós se fudendo Mas quem vai dizer É o tempo E o talento De lado Pai Mãe Família Casa É o que domina Mas não é o que atrasa Vizinhos e familiares Que dizem É o sujo da casa Deus que me perdoe Mas pra esses pés de porco Eu não devo nada Como um dia após o outro O que cê quer Se acha louco Meu papo abrindo nunca mais Nem fudendo E eu que sou louco O que me faz Parecer eu ser assim O que me faz Será que estou a ser um MC? Louco demais Espagado demais Perdo demais Por isso é demais E só por ser assim Como eu sou Como vem e vou Tô bem na moral Já que tu veio Eu te garanto Que não foi pra nada Que foi pra tudo Mesmo que o mundo Não te agrade nada Foi como planejei Como almejei Como desejava que fosse Quando eu fui ver Eu já tava nessa Muito louco e rimando E dançando nas festas Quem vê pensa Olha e diz O Rael é engraçado Deve ser feliz Abraça Sorriso é só o momento que passa A gente é sempre contente Mas sente a desgraça Eu fico triste Com quem ora e desfaz Não entendo o que eu sou Nem minha proposta de paz Mas o afeto É o que me faz Sentir bem Mas completo Eu ainda não vi ninguém Aí Val, Bacurau, Erimar Abraça o Bago Valeu por acreditar E fazer a gente continuar Ha! Essa daqui é pra vocês E pra todos os maloqueiros Se identificar Louco demais O que cê quer saber Não vou dizer Não sei Só sei viver Igual você Ei Que também tem sonho Pra mim o real É medonho Um cara errôneo Que tanto almeja idôneo O que me faz Ser cheio de frustração Vai saber Se é querer viver O que não seja Vão Um louco é ser louco Sem brisa brisa É só da manha Seja você mesmo Seu próprio divã Consciência sã É o gen de quem tem Joe Todo seu desdém Não me faz de refém Vou sempre em frente Leigo incoerente Aí do meu parceiro Um exemplo prudente Louco Louco Maloqueiro Dordô Chega Cola Bebe mais um pouco Trinca Chapa Dá um tempo Mas não para Pode avisa Os come back Os doideira Tá na área Eu só queria saber o porquê Isso acontece comigo E você Os doidão na fita Quem não desacredita Quem vive livre a vida Quem canta na batida Quem sentiu a loucura Que pode falar Como o verdadeiro MC Pode rimar Eu só queria saber o porquê Isso acontece comigo E você O que me faz Parecendo ser assim O que me faz Será que espero ser um MC Louco demais Devagar demais Bebo demais Por isso é demais O que me faz Parecendo ser assim O que me faz Será que espero ser um MC Louco demais Devagar demais Erro demais Por isso é demais E sofre por ser assim O que me faz parecer um ser assim O que me faz parecer um ser assim O que será que escolhi ser um MC Mais vai ser um MC Mais vai ser um MC A CIDADE NO BRASIL